E aí, devotos! Seja muito bem-vindo ao canal Vinegro. Me chamo André Rapsold. Estamos aqui com mais um vídeo de bastidores do Galo. Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para dar aquela moral auspiciosa para o nosso trabalho. E, galera, hoje vamos falar disso aqui que está na capa urgente. Definiu compra do passe. Será? Vamos falar de Zaratio. É, rapaz, no oferecimento de loja do Galo Savasso e produtos oficiais do Atlético. É, na loja do Galo Savasso e fute milionário, renda extra para valer com a fute milionário e sabor da carne. Basta experimentar para se apaixonar. Galera, é o seguinte. O Atlético comprou o Zaratio em 2020. Vocês vão lembrar. A pedido de Sampaoli, está certo? Por uma quantia bem alta. Era 5 milhões de euros com o euro valendo mais de 5 reais. A compra à época deu mais de 45 milhões de reais. Perfeito? Perfeito até aí. E ficou os outros 50% para o Racing. Ou seja, não sobra dúvida. Galo tem 50% e o Racing tem 50%. Mas vamos explicar uma coisa que é muito importante para o torcedor entender. Existem os direitos econômicos e os direitos federativos. O Atlético tem 100% dos direitos federativos e tem 50% dos direitos econômicos e o Racing e os outros 50%. O que é o direito econômico, torcedor? É o seguinte. É o direito da venda do jogador. Exemplo. O jogador foi vendido a 10 milhões de euros. 5 milhões de euros para cá. 5 milhões de euros para cá. Até aí tudo bem. Correto? Correto. E aí tem a outra parte. Qual é? O do direito federativo. O direito federativo é quem resolve o futuro do jogador. É quem decide o que acontece com o jogador. Então se o Atlético resolve emprestar gratuitamente para o Liverpool, o Zaratus, ele pode. Se ele prefere emprestar para o América, ele pode. É claro que o jogador tem que concordar, obviamente, porque afinal de contas o time principal, que é o Atlético, que tem o vínculo do direito federativo, tem um contrato com o jogador a zelar. Então mediante esse cenário, o Atlético é quem define o futuro do jogador. Se vende, se não vende. Então se chegar aqui amanhã, o Barcelona e falar assim, exemplo, eu quero pagar 15 milhões de euros no Zaratus. O Atlético pode falar assim, não, não vendo. O Racing pode bater o pé, chorar, brigar, fazer o que quiser. Não vende. E por que isso é tão importante explicar para os senhores? Porque isso faz com que você possa arrancar mais dinheiro de um clube do que do outro. Quer um exemplo? Criciúma, Palmeiras e Roger Guedes. Você sabia que o Roger Guedes foi vendido ao Palmeiras, para o Malmeiras, para o Chão, do Nen, lá, por 10 milhões de euros? Em torno disso, mas é para você entender. Teoricamente era 5 milhões de euros para o Palmeiras e 5 milhões de euros para o Criciúma, não é? Como o jogador tinha contrato com o Galo, o Galo conseguiu uma beirada e tal, vitrina, aquela coisa toda. E aí, o que que acontecia? Sobraria dos 10 milhões, o Atlético levou 2, 8 milhões. Deveria ser o quê? 4 milhões de euros para cada. O Palmeiras falou assim, eu não levar aqui tanto, eu não vendo. E aí, no final das contas, o Criciúma levou uma parte muito menor. Porque ele falou, ó, Criciúma, é o seguinte, se você não topar desse jeito a venda, eu não vou vender. E aí você faz o que você bem entender. Aí o Criciúma, de pires na mão, sem grana, fez o quê? Topou. Então eu estou explicando isso tudo para vocês para chegar agora na situação. O presidente do Galo, em uma entrevista concedida, disse o seguinte, abre aspas, né, quem escreveu a matéria foi o João Vitor Marques, tá? E o Túlio Kaiser. Não foi debatido, parêntese, com o Hasig e a compra dos 50% que restam. A gente não procurou e nem devemos procurar. Porque a nossa situação financeira está um pouco apertada, como todos conhecem. Fazer um investimento em um jogador que está conosco, que está jogando e a gente não pretende negociar, não seria uma atitude boa para o Atlético. Não existe o valor que tem que pagar ao Hasig por 50%. O Atlético tem 50% do Zaratio. Se houver um interesse em comprar, temos que fazer uma proposta. Não tem número definido. Não está no contrato quanto o Atlético tem que pagar. O Atlético comprou 50% por 7 milhões e meio de dólares. Fica do euro, né? Não está escrito lá que o Atlético precisa pagar 7 milhões e meio de dólares para comprar os outros 50%. O presidente afirmou. Bom, tá. E qual que é a importância de você saber disso? Primeiro ponto, né? O Atlético, deixando claro que não tem condições, não vai comprar. Mas eu quero te chamar a atenção para isso daqui. O Atlético não tem dinheiro hoje. Mas se o Atlético sabe que o Zaratio é uma das bolas da vez no meio do ano. Se o Atlético for inteligente e já me falaram que essa é a ideologia e esse é o pensamento do Galo, quando chegar ali para maio, junho, meio de maio, início de maio, meio de maio, ali para final de maio, perto de junho, o Atlético vai fazer uma proposta ao Rasg com valor bem menor, porque a crise na Argentina só piora. Vai fazer uma proposta bem menor para tentar comprar maior parte, 80%, ficar com mais, nesse caso, mais 30% do passe do Zaratio. E assim, adquiriria o jogador aí para todos sempre e tal, e aí poderia fazer uma venda muito melhor. Este é o caminho que o Atlético pretende adotar. Neste momento não fará compra, mas aguardem maio, porque ali para maio nós devemos ter novidades, beleza? Gostaram do vídeo? Não percam o sorteio da Libertadores aqui. Tem um programa especialíssimo, debate alvinegro, direto da Arena MRV, uma e meia da tarde, ou seja, só coisa fera, só coisa boa, beleza? Senhoras e senhores, quero agradecer também a Renda Passiva Forex. Renda Extra para Valer é com a Renda Passiva Forex. Clique no link da descrição que o Tiago vai fazer uma transmissão ao vivo, te ensinando tudo o que você tem para saber e para seguir os mesmos passos que ele. Clique no link da descrição e vai ser feliz e se cadastra agora. E Gerencia Net, pois Banco Digital para Valer é com a Gerencia Net. Link na descrição, as melhores taxas e tarifas do mercado estão com a gente. Não esqueça, sorteio da Libertadores hoje e também teremos o quê, o quê, o quê, o quê? Ah, debate alvinegro direto da Arena MRV, talvez com a participação do Rei. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau, tamo junto, eu fui!